Por que Gotate 2, velho? Né? Podia ser Gotate ou Gotate com um T. Porra, coloca qualquer merda, mas Gotate 2, irmão. Ah não, velho, o Gotate. Porra. Me decepciona às vezes, tá ligado? Me decepciona. Ah, não, vou fazer a bitcofiz ontem. De rushar a bota com o Loom Lobby, foda-se. Ai, ai. Peraí, tem dois a descer lá? Aí é chato. Ah, eu rendo ao solo que vai fazer aquela build dos martelos, velho. Que bate pra caralho e tanca pra caralho ainda. Eu já enfrentei essa desgraça e fiquei muito triste que deu certo. Que legal esse emote especial. Global, quer dizer, bonitinho. Goteta. Mano, se eu fosse o Gotate, eu colocaria o nick dele da Smurf de Botate. Só por causa dos boludos, filhos voando ele. Eu entraria na brincadeira pro pessoal ficar mais puto ainda. Meu próximo nick da minha Smurf é o Chitobot. Foda-se. Vocês estavam chamando o Chitobot? Ah, vou dar motivo então. Chama o Chitobot aí, filha da puta. Minions têm spawn. Ok. O Gabb tá com pó de mana, viu? Se você for cair nele, ele morre. Oh, meu Deus. Ele morre. Pô, fiquei... É verdade, né? Moco de otário jogar em Smurf. Falou um Johnny bravo aqui no meu time. Ah, culpa sua, irmão. É. Vocês são merda. Ah, não. Não é minha culpa. É a culpa dos players de rangs que me foderam ontem, velho. Eu tava com dois sete sete ontem. Dois sete sete sete, na verdade. E hoje eu tô com só a capa da gaita. Pô, ontem só foi e jogou merda, velho. Eu perdi muito ponto por causa da sorte das merda que eu joguei. Não. Não. Fala, velho. Essa habilitação? É a build que eu gosto de fazer às vezes no Vulcan. Tipo assim, eu gosto de fazer ela quando o time inimigo não tem pressão nenhuma. Nem mesmo exce-la. E eu não tô com o prédio de fazer build. De fazer item. Cuida aí, velho. Os caras estavam na jungle do Red. Ah? Eu falei? Se não fosse minha causa eu não teria matado aquele cara. Com certeza absoluta. Com certeza. Suposta, senão faça um partido de mana. É merda. Ah, eu não tinha mana pra minha dois. Eu fui igual um bot que achei que eu tinha mana pra minha dois e eu matava ela também. Que sede, mano. Eu mandei um swag points aqui agora. Nossa. O Gotinha nem viu, mano. O Gotinha nem sentiu. Não lembro se você não brincou, hein? Toi? Blincou. Ah, eu matava os Trash, Tito. Eu tô triste. Eu não vi minha mana. Joguei igual o Gotate agora, tá ligado? O Gotch. Caralho, tá dando mesmo de graça no Gotch, coitado. É o Gotch, ele merece. Parece o Neds, às vezes, o Gotch. Que cara que merece ser xingado de graça. O Neds tá quietinho agora, né? Acho que você xingou ele tanto que ele ficou quietinho. O Gotch. Será que eu magoei se eu for a gente mesmo? Neds? Talvez. Será que eu vou ter que pedir desculpa, velho? Não, você vai ter que continuar, porque senão ele volta a fazer as coisas. É verdade. Tem ninguém que é um Neds no chat, a gente é no saco, né? Vamos ser sincero. Falando que ele é muito cool pra assistir Shonen. É, 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 é. Tá uma metadinha da vida. Essa build é boa pra segurar o jogo, mas se ficar pra frente ele é muito boa. Porque, tipo, o Mid Desbrecer é bom? É bom. Só que se você conseguir sobreviver ao Erigaming sem o Mid Desbrecer, você faz a build muito rápido, velho. Peraí, 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 você vai fazer um Orb agora na casa. É. Por que que você tá de bota azul? Porque no Vulcan eu percebi que é melhor. Não tem problema fazer bota roxa ou azul no Vulcan. Na Cílio eu faço bota roxa com essa build aqui. No Ra também. O que que eu saiba essa build, o forte dela mesmo é o do Orb bota roxa pro chatão, você vira um monstro, tá ligado? É bom sim, só que no Vulcan não precisa. Especificamente no Vulcan. No resto é bota roxa. Eu só comentei pelo que eu sei, né? E vou te falar, esse Hulk é roubado. Sim. No meu time isso não acontece na vela. O que é como pode acontecer no time lá? Rapaz. Meu time aí, esse... Esse Arthur já estaria tipo 5x0. Exatamente. Qual a personagem dessa Nemesis safada? Por que que tem que fazer isso? Suzana, né? Eu não posso fazer isso não, senão eu morro. Pô, mas é maior chato jogar de Nemesis contra Vulcan, né? Eu sei essa sensação, é ruimzão, mano. Quando você é a Nemesis, você não quer focar o Vulcan, tá ligado? Você não quer... É igual no ar, né? É igual no ar. É, você não quer jogar... Ah, mano, deixa esse cara aí, tá ligado? Só que aí eu olho pra Desinho, eu sou um Apollo. Eu tenho que ser difícil também pra me matar, senão eu vou sair vivo, mano. Era cebola, provavelmente, esse jogo. Bem provável. Um banco-tiro fácil, se eu conseguir acertar ela de longe. Onde estão eles? É, só vai ter um Handout Tank, fidado pelo jeito, e nós enchendo nosso saco daqui umas horas, né? Ah... Qual é o Apollo? É, é chato jogar qualquer coisa contra o Vulcan. Mano, o Vulcan é um char chato de se enfrentar. Não, mas... Ele é muito chato de se enfrentar. Mas pensa assim, Nepo Nepo, tu é o Jungle. Tu é o cara que tem que miligro dar no cara pra bater. Tá ligado? E aí, você tenta matar esse cara e você não consegue, irmão. Porque ele é chato pra caralho, aí você tem mais um burro na mesa. Por que você não consegue matar essa desgraça desse boneco? Ah... A vida que ela ficou, cara! Ah, o Gab foi ful burro. Relaxa. Nossa, a série sai muito riada, velho. Muito riada mesmo. Morreu porque ele pega mais uma wave. Forra, Goten! Forra, Goten! Primeira coisa, só me é que erra o Plunk da Taunt. Ah! O cara que o... O que o Denfro quer engolir. Então, deu uma comida de cu nele ali. Vai pra aí, a Nemez e a Sila. Nossa, Deus do céu! O que é que é que é um puto humilde? Porra! Podia ser pior. Podia ser em Sila na mão de guardia aqui. É, sempre tem as pessoas que preferem enfrentar tal coisa. Eu não gosto de enfrentar tal coisa. Tipo, enfrentar Silas de boa. Até o litigame. O Terry quando chega a perder ela e morre. Quando chega o litigame não é legal não. Até a parte que ela te dá uma skill e um pole na força e você morre. Aí deixa a decisão divertido. Quando eu compro o item fechado ele perde a passiva do anterior. Eu perdi o move speed da passiva. Como faz pra achar a partida no PTS? Nunca acha. Mano... É que é só DNA lá, né? Se põe fila geralmente acha. É bom pôr fila na hora que tem streamer jogando. Streamer grande. Tipo... Quem que joga? O Incon joga? O Match. O Match Pocket. O Tempo Endo antigamente jogava. Mas, né? O Rest in Peace. O Rest in Peace. Ataque! 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 Será que ele tinha muito dinheiro guardado? O que será que ele fez da vida, velho? Que o trabalho dele era de Smash? Eu sou pouco. Hoje, nós somos legenda. Ataque! Nossa, o Arthur tá tomando uma piroca tão dura na cara. O cara desaparece do nada. Ataque! 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 Não deu pra matar a Deus porque os cara tinham o teleporte ainda. Ataque! 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 Eu vou defender na direita. Ataque! Até mais! Aqui é um reato! Quem roubou oаничã? Tenho um silo aqui, velho! Ataque! 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 O que? Ataque! Tá sem ult a Scylla. Eu agarrei nas Scylla, senão não tinha que ter usado a Edge. Aqui é você. Puta de boço. Ult da Scylla. Tinha que usar a Edge, só porque eu tomei bot bloco da ult dela. Dela mesmo, no caso, gigantesco. Esse é um Gap dando um shield na porta de uma NEMS de shield. Vai ser legal. O Gap foi para a direita. A Scylla deu o back. Se a NEMS estiver para cá, eu morro. Obrigado. Find my way. Minha culpa. Tô bem. Você puxa a Wave e encosta ele no roxo. Aí você olha para o cara e fala, e aí? Qual vai ser? A Wave ou o Buff? Ah, ele viva o Buff. Vem bom. Vem bom. Onde estão eles? Vem! Eu... Estranho. 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 F***! Eu rei minha 1! Se eu precisasse acessar a 1, eu teria morrido. Que raiva! Tem um Gab com 1 de vida ali, velho. Puta no ar. Tem um ramo no Red. Tava, pelo menos. Eu quero fazer... O que aí, velho? Eu não tô pegando o Ki pra assistir nada. Eu vou fazer o Wind. Tem uma Nemesis aqui no mid. Descola uma migrada de XP aí, parça. Pega aí, velho. Fica à vontade, só não fica pelado. Pra real, qual a bota fazer? Depende só do build. Se eu fizer full cooldown sem precisar dar a bota, você vai fazer a ruxa. Se quiser full cooldown ruxado, é azul. Eu ia te perguntar se nós íamos fazendo double shell, porque lá tem base 3 que gosta de ataque. Mas você ruxou a Aegis. Mas ela não tem CC. Eu só tenho que cuidar do Handal. E o Gab? Não, o Gab, ele tá sempre se fudendo. Ele tá usando tudo pra recuar. Acho que eu consigo fazer shell. Seria bom? É, eu já tava pensando nisso porque, tipo, Nemesis neste game, se ela encostar em mim, não vai ter beads que vai me salvar. Eu faço uma Winged e me salvo mais do que ela... do que... Dá um, willow. Para... Para... Ah, eram os robis, eu achei que você... Filho da puta! Mola de uma vez! Caralho, joga a mãe nele! Porra! Caralho, velho! Porra, nunca vi alguém tentar salvar um amigo desse jeito, da ranked, velho! Caralho! Não tem ulti para garantir essa porra aqui Compli Tédea, deu bom? Deu bom, deu bom! Chica, choc! Deu bom a meu capa nela... Deu bom a Compli Tédea, velho! Ulti da seela Ó! Tomou Taunt Iiii! Caralho! Alô, 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 para o Suzano, alô, Suzano, vai. Vamos falar, alô para ele, Suzano. Está falando merda de tu. Xingou a mãe, fala, xingou a mãe, xingou a mãe. Xingou a mãe. Isso, bota, caralho, bora, porra. Oh, lobo, bravo demais. Aí sim, porra, aí sim, caralho. O respeito que chegou agora, o Danny falou que engolisse o Suzano, porque ele é muito ruim. A fila dos caras, sua becky, gente. Ligue-os e põe-os. Gostei, gostei. Chama esse cara para o time, juregui. Um alívio foi explodido. Ai, caralho. Eu vigiou um treino do meu taunt no... No cu. Camarote, pô. Camarote. Muito bom isso, velho. Ai, caralho. Saudade dessas trechinhas de ranked, velho. As trechinhas de ranked são muito divertidas. Pô, caralho, eu estou pulando. Que maior felizão de ter uma sila no meu bicho. Quer parar o meu bicho, estou... Vamos mandar PM para o DM. Ih, chamou de bot aqui, hein. Caralho. O DM está aqui na minha jungle, velho. Porra, isso. Vamos mandar PM para o DM, velho. Tem uns caras aqui, puto comigo, velho. Estou com medo de... Ah, estão ali. Ah, vai derrubar tudo isso. Ah, vai derrubar tudo isso. O inimigo está encontrado. Ataca. O fogo gigante. O inimigo está chegando à direita. Pegue-se. O inimigo está meia-vido, velho. Pegue-se. Pegue-se. O inimigo está pronto. Pegue-se. 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 O Arthur está meia-vida, velho. Pegue-se. O Arthur está meia-vido, velho. Eu quero... Pegue-se. 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 Nossa, da merda, ele te pegou no... 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 Caralho, velho. Caralho, velho. O cara está muito inspirado, viado. Não é pouco, não. Ele está muito inspirado. Nossa. Daikness... Nosso novo jungle. Novo jungle. Identificado. Demi... Saiu da... Paulo, B10. Estamos juntos. Obrigado pelo subcomprar, mano. Primeiro vez dando sub na live. Obrigado pelo apoio. Meu queridão. E sem zero. Não estou só aloprando, não. O cara jogou bem agora, velho. Oh. Come on, team. Não, eu quero aloprar. Eu quero aloprar. Eu quero aloprar no chat no final, hein. Nossa. Eu quero aloprar. Eu vou ficar no lobby. Nossa. Eu quero no chat no final. Jorge Oliveira. Obrigado pelo subcomprar também, mano. Primeira vez dando sub na live. Estamos juntos. Dá pelo apoio. Mano, eu quero muito ver. Eu quero ver sangue, velho. Agora... Assim, ó. Manda! Bravo! Tem que mandar... Não, se não mandar o novo, não tem argumento, velho. O Raon tá aqui. Deu o dash. Mandar o brabo. Mandar o brabo. O silêncio vale mais do que mil palavras. Não, não, não. O cara... Não, não, não. Sai pra lá com essa porra. Sai pra lá. Tem que xingar. Porra. Quero sangue, porra. Que mano é silêncio, palavra, o caralho, porra. Sai pra lá com essa merda aí, mano. Isso aí é a frase sua, Zurica, inclusive. Isso aí é a frase sua. Ah, isso aí é... Sai vivo? Não sei. Ah! Dá uma travadinha aqui na hora que você subiu, velho. Gastaram coisa? Gastaram coisa da Nemez. Porra, eu tava escrevendo ali, mano. Caralho, tem uma galera lá. Tem que xingar, porra. Tem que xingar. Ó, o cara tá inspiradão, velho. Put da Sila. Errou. Ah, como correr essa porra, velho? Falando que o Squad queria alopar o Maradoniano. Eu falei que queria alopar não. Queria bater nele. Não sei. Bem que dá Nemezes. Quem gosta de aloprar é vocês, porra. Merda não, cara. Fala merda não. Ô, torre do caralho. Ah, eu vou mandar o Hamilton. Batei todo mundo. Batei todo mundo. Batei todo mundo. Ah, é desacilo. Ah, é desacilo. Estou esperando. Estou esperando. Cadê? Acertei a ult. Mas eles usaram ativo. Cadê? A maquininha, coma o cu deles. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acertei. 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 O problema é que usaram a rede, saca? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não foi para trás. Ele meio que subiu para cima mesmo, tá ligado? Ele não subiu nem para trás. É, subir para cima é meio irônico, né? Mas... Ei, está o Rama tomando um tiro. Já estou correto ali, ó. Mas tem uma sila ali também, velho. Estão querendo meu Tobias. Estão querendo sua bundinha, tio. Você está forte. Vou para trás. Ela vai procurar meu back e morreu. É melhor coisa do mundo. Estou defendeu o Guild Fear, estou sem Mana e sem vida. O que eu build agora com essa build? Vou fazer o Caronga. Vou fazer a Carongueira ali para ficar... Rapidão! Agora o cara está no ruim, mano. Você está forte! Vou fazer a gold por aqui A maquininha está aí Caso queira Tem uma cera sem dash ali no mid Ele está no slow aqui Não dá sua ult Mas vocês estão falando piroca pra caralho Meu shell é pra mim e pra você Pro resto aqui não, velho Eu tenho shell O meu está com cerca de 30 segundos Ah, nem você está segurando o W aqui Opa! Ele está sem ult o cara aqui Está saindo minha ult, velho Eu lutei o cara que está saindo minha ult Tem um cara aqui Ah, eu vou! Ah, eu vou! Vai, vai, vai! Socorro! Ah! O Nemez é muito ridículo, velho Olha o bicho esse cara, velho Olha lá, tem uma Nemez sem shield ali por um... Ah, deve ter voltado já Olha, Nemez não estou em mim Não, eu tomei os do Rama, tomei os da Nemez, tomei piroca Vem com ela Deu dash Acho que você pega, mas você morre pra ela também com um combinho Vem com a sua puta Ih! Ih! Oh, 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 oh! Oh! Ah, eu me fudendo, velho! Mano, como é que ela tinha beats ainda, velho? Eu não sei, ela veio segurando W e saiu vivo. Como que ela tinha beats ainda? Caralho, por quê? Não faz nem sentido essa merda, velho. Não faz, é igual comigo, velho. A parte acaba, os caras tem beats sem aéreo, sem tudo ainda. Porra! Esse shield dela com beats aí, vai tomar no cu! Como é que eu animo esses jungle depois de uma faixa inteira dessas? Com um de vida tem beats! Ah, meu pinto gordo! Hum... Retreat, right lane! Be careful, right! Rufa, silent! Obrigado! Up you go! Down below! Down below! Down below! Down below! Hum, hum, hum! Por que deu ruim ali que cancelaram minha ult? O nocap do Gab cancelou minha ult. Ah... Deu ruim que tinha uma leme, eles tem beats! Três horas depois que ele tinha empate, a gente tinha rolado. Devia ter lutado, acho que eu matava. Fui bem, bem trouxa agora. Ainda sem blink, sem ult. Vai tanto de novo, irmão! Virou arena essa porra aqui, mano! Ah, velho, eu sentei, né? Ai, meu Deus, eu estou indo, né, velho? Vocês não conseguem ficar meio segundo sem fight-tap? Ah, o Randal blinkou, eu estou aqui, porra! Tinha que virar nele. Nemes está sem... Catapimbas? Eu estou sem vida. Catapimbas! Uhul! Oh, oh! Nossa, eu sou muito bom, velho! Caralho! É o ADC que estarta, foda-se! Ajuda, seus botes! Toma aqui, porra! Mas você está muito longe, filho da puta! Foda-se! Estou emocionado! Vou levar? Está dando esses... Ah, nem vai vir igual um psicopata atrás de mim. Tomou, hein? Uhul! Sou beacão! É o jogo do match-dout de play, velho, essa porra aqui? Oh, oh, oh! Uhul! Não bando de cofé, hein? Mas você viu o Apollo Cumba? Você viu o Chico? Calma aí, porra! O Apollo o quê? Ah, pô, cara! O Apollo Cumba! Ah! O Magic espera o time chegar, cara! Oh, shit! Oh, shit! A Teamfight é infinita! Ping-n-pong! Já faz uns 5 minutos que ela está acontecendo e não acabou! Meu Deus! Estou falando, velho! É! É Teamfight infinita! Virou Teamfight infinita! Eu vou reagir à toa! Esses porra não viraram em mim! Não! Não! Oh! Caralho! Foi um triple insta, viado! Foi! Caralho, velho! Ele se roubou! 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 Ah! O Ramo é o de ADC, velho! Ah! Meu Deus! Mano, o Ramo... Ah! Ele vai vir! Ah! Ah! Mano! O Ramo! O Ramo é muito eu de ADC, velho! Ah! Ah! O Ramo ainda! O Ramo ainda! Mano, deram um... Nossa! Eu dei até Shell pra eles, velho! Mas a Sylvia pegou os três na mesma ult, mano! Puta que pariu! Eu quase matei a Sylvia ainda, essa porra! Ah! Esse Ramo, mano! Esse Ramo deve ter dado um soco no teclado muito, velho! Nós precisamos de fogo! Quem que é? O Ramo? É o raio, porra! Ah! Ontem tava afidado! Tava dando destra! Dando da minha fonte, né? Porque ele tava contra quem? Maradona, eu não acho! Ah! Porra! Trazendo... Vou para o Shell, tá? Hum... Eu não tenho... O dinheiro ainda está em cooldown ainda. Qualquer coisa já sabe. Mas uma coisa que eu vi... Meu time é bom, sabe por quê? Porque quando o Rendal ou o Tom em mim... Eles todos foram fightar! Pra me salvar! Geralmente os caras falam assim... Foda-se, eu vou embora! Quanto tempo demora pra farmar 70 mil por causa de ponte do pesquisador? Dez semanas, no mínimo! Dez semanas eu consigo farmar 70 mil! Comandante Hamilton, acabei! Comandante! Oh! 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 Rama sem vida! Rama sem vida nenhuma! Voltado! Boa! Uazurigu! Uazurigu kumakaana! Gui 12, pegar pelos três meses, mano! Tamo junto! Pegar pelo apoio! The titan? Oh, The titan! Tá sem Fennec, agora que eu me liguei! eu quero sangue porra eu quero sangue manda aí quero sangue no lobby eu quero sangue irmão nada de ficar em silêncio não pode eu quero ver eu quero quebrar no lobby agora velho quero ver eu não vou nem parar a gravação agora eu vou esperar a gravação não gosto não faz que voar mais eu não vou nem parar a gravação quero ver eu quero ver a briga quer que eu te pague uma passagem para vir jogar aqui na europa só desouço toma um café aqui vai embora de noite sem precedentes é claro você quer comer meu cu cara não quero teu cu comido não só aviso isso mas quiser pagar uma passagem para o time jogar na europa é agora 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 a gente promete trazer um tipo vamos ver qualquer tudo esperando esperando vai começa sangue caralho o engolido engole ele é ó o dm o dm o dm e aí Vai, vai. Ah, velho, os caras atrapando, velho. Não sei nem que digitar, velho. Tito, vai pular esse aqui que eu tenho que jogar de conta.